Aqui está começando mais um vídeo com o canal Minha língua é igual um chicote E o vídeo de hoje é Minecraft A série Quem está gostando? Quem está gostando, gente? Fala aí pra mim Antônia, quem não gosta Não assista Se você não gosta, você não vem aqui assistir Porque você tem um monte de gente Tá vendo esse dedo aqui na minha cara? É aqui, ó, o meu celular Porque eu tenho que postar e gravar pra vocês Por isso que eu estou aqui, entendeu? Ah, então é isso Você está vendo esse dedo aqui na minha cara? É o meu dedo aqui jogando na minha cor Não tem como não aparecer, né? Porque eu estou aqui gravando na minha facecam E estou aqui com o Samuel Presente nesse momento Na chamada, mas Está aqui, né? Então não erre a porcaria do portal Porque hoje eu não estou com paciência Gente, a Juma Marruá Acabei de achar aqui A Juma Marruá Já entrei, meu filho Já estou aqui jogando O outro está dentro Yes A Juma Marruá está até aqui comigo Juma Yes You Você também ganhou essa armadura? Gente, começou Samuel Samuel está presente aqui O que é isso? Você vai me salvar Não, não pode ficar aqui para morrer Eu vou morrer Coloca, Didi Espera Bota aí Bota aí Bota Didi Bota Didi Gente, o esqueleto, a sua casa não tem porta. Que que é isso? Privacidade, você não tem nenhuma privacidade. Isso aí, espera dessa armadura, que ela é amaldiçoada. E quando você bota a cabeça dentro dela, ela te mata. Sobe aqui em cima, sobe aqui em cima. Ô. Ó, gente, vou botar a entrada do Naito pra vocês. É isso mesmo, vai assistir o Naito, né? Eu, hein? Palhaçada, fica aí, ó. Assistindo série de Minecraft, não assiste o Naito? Que isso? O Naito eliminou o Thiago e outro detetive, gente. Thiago sou eu no caso, né? Sai no dentro da água! E eu tô dentro também, aqui, ó. Vivíssimo da Silva, eu só vou ir ali. Licença, senhora. Senhora, eu falei licença. Respeito. Ah, não, dragão de novo dentro da minha casa, não. Não, pelo amor de Deus, essa casa aqui, gente, eu ia imaginar agora, pelo amor de Deus. Não tem como. Não tem como isso aqui, não. Vou até botar vocês aqui do outro lado. Por essa? Sim, eu já, já mudo pro outro lado, logo. O que eu sou assim? Ai, já tá ligado. O outro doido, gente, que ficou falando, conversando com o celular. A sua mãe fica, tipo assim, gosta, menina. O que você quer conversando com o celular? Você já tentou gravar. Ai! Eu tô procurando que eu vou botar meu spawn. Eu nasci lá no deserto. Se eu tivesse morrido também, o que você ia fazer? Bote o spawn point. Botar meu spawn point aqui agora. Já botei meu ponto de renascimento aqui. E você que se vire. Você que se vire. Gente, tirei, tirei a facecam, entendeu? Eu tô assim, gente. Eu sou o meu louco mesmo. Eu faço essas coisas porque eu sou meio doido, gente. Não reparem. Se tiver me achando assim. Ai, meu Deus, esse menino é louco. Eu tô mesmo. Entendeu? Quem vai me calar? Quem vai? Quem vem me calar? Ai, que que é isso, gente? Ah, mas se... Ah, tá. O que foi que eu tenho dado agora? Já tirou bola de fogo na minha casa. Ele ia ver o que ia acontecer com ele. Minha casa, coitada, tá acabada. Por que você tem a barra aqui, ó, menino? Meu Deus. Tudo que vai e volta. Gente, vocês querem o vídeo da Trollhando Samuel? Deixa aí nos comentários. Quer sim. Eu tenho uma ideia de vídeo aqui muito boa. Mas eu não... Eu queria contar pra vocês, mas eu tô aqui guardando pra mim. Vou comentar com a produção, vou ver se eles aceitam a ideia. Pronto, deixa eu vou nadar, né? É isso. Tem um dragão dentro da sua cara. Eu não sei, por quê? Eu já vi poucos dragões voarem. Mas esse não. Mas esse não voa. Nossa, não tem um não, né? Tem dois. Pelo amor de Deus. Eu acho que eu vou construir uma casa aqui do lado da sua casa. Aquela casa lá vai ser uma casa. Tá vendo que a sua casa é assim? Então eu vou dividir ela aqui. Essa daqui vai ser o meu lado. Oh, não! Yes. Estou roubando a sua casa, essa propriedade. Ah, não. Você pode ficar esse lado aqui, ó. Esse daqui. Esse daqui eu vejo, né? Coração de defeito. Ela gosta de mim. Ela não me ataca. Ela só ataca a gente feia. Não sei. Você acha que eu sou... Meu Deus, um sofá. Gente, vou roubar. Gente, eu estou roubando um sofá aqui, Samuel. Samuel, eu tenho um sofá. Gente, eu vejo esse sofá. Vou botar ele dentro da casa. Pera, sofá. Foge. E se esse sofá for a ovelha? Será? Nossa, gente, eu não sei controlar o sofá. Oxe, eu sou o maravéu. Gente. Deixa eu ver. Ah, essa ovelha... É ovelha mesmo. É porque deu... Deu um som de... De merda. Não, não. A gente não vai matar o sofá. Vamos procurar outro sofá depois. Gente, o que 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 é isso? Ih, ficou bugado. Volta o sofá, vai pra frente. Gente, não pode morrer. Isso, morra. Sucumba. Sucumba. Gente, é o tirado no saldo rex. Eu sou um dragão, pelo amor de Deus. O sofá está me correndo. Gente, o sofá aqui é muito legal. É um cavalo? Não sei, ó. Porque se der um negócio de pula, ele pula. Ah, agora ele vai ser lindo. Meu Deus, eu achei que era um... É um dragão vermelho. Ah, não. É só o dragão, ele morreu no sufocar. Nossa, ele me deu... Ele me deu um coice. Ele deve ter muita vida. Meu Deus, do nada. Do nada o vídeo da treta. Gente, eu tô dançando, tá? Não reparem, eu sou assim. Eu sou regulador. Explodiu a casa. Você já foi tirar sua roupa que eu te mato? Gente, a casa tá pegando fogo. Ai, meu Deus, socorro. Eu vou morrer. Pode construir outro lugar. Não dá pra se abandonar uma casa assim. Nunca se abandona uma casa. Olha, você ficou com essa parte que já tá quase construída. Você vai construir de terra? Entendo. O melhor é que o telhado tá pegando fogo, né? O cara é rico. Ele vai fazer de obsidi. E eu aqui de madeirinha. Strongs. Strongs? Pelo menos aqui eu tenho tocha, né? Na minha casa vai ter tocha. Eu estou me tapando pra esse povo que é rico e tem obsidian na casa. Do nada se amou. Meu Deus! Escondiram a casa! Oh, meu Deus! Pode ficar com esse pedaço pra você. Não, mas não dá pra casa aí. Em T. Você falou assim? Aí parou. Vou botar aqui. O dragote, vou postar do Nether? Vou ir pro Nether. Tchau, gente. Aê, Nether no segundo episódio. Nossa, foi muito rápido. Foi tipo assim, pim. Chega meu Nether. Ah, claro. Graças a mim. Ah! Eu que tenho a obsidian. Preciso jogar na casa? Sim. Mas a gente tem tocha pra quem? Thiago. A gente achou a floresta pra quem? Thiago. Ai, meu Deus. Gente, onde estou? Madeira vermelha. Essa madeira faz tempo que eu não sinto o cheiro dela. Agora eu vou poder decorar minha casa muito mais e melhor. Imagina uma casa no neve. Parece que aqui, ó. Tá vendo essa visão? Parece que eu tô quebrando a árvore pra baixo. E ali é o chão, ali atrás. É muito estranho o Nether, sabe? Olha, tem pólvora voando. A animação tá melhor. O bocotinho! Amo, gente. Tô entrando. Olha, bicho que bicho é isso. É o bocotinho. Você acha que você lacra comigo? Vou morrer! O bocotinho é aquele bichinho que tá andando na lava. É nele! Morri! Acho que tá rolando, velho. Eu não sei o que é possível. Essa é a minha parte da casa? Porque tá horrível. Vou botar a madeira do Nether agora, porque é assim. Você não pode matar os dragões, que ele fica assim. Você não entendeu? Tá pegando fogo no teto da minha casa? Porque aí eu vou resolver se eu enlheço com esse dragão. Porque ele não tem nenhuma prioridade nenhuma pra estar falando assim. Ah, tá. Obrigada. Ui, eu tô pegando fogo. Se eu fosse você não ia pro Nether, é porque tem gente bem aí. Nossa, gente, como é bom tomar a casa. Pra quê? Tem que ter uma abertura pra casa do Samuel, pra roubar todas as coisas dele. Eu gosto muito de roubar as coisas da casa do Samuel. Constrói essa casa aqui do lado da minha. Caraca. O oficial. Fudiram? Quem fugiu? Nossa, muito bom. Nossa, que porta ótima. Adorei. Será que eu faço uma visita no Nether? Não sei. Já fui lá uma vez. Gente, no segundo episódio, chegar no Nether é um avanço muito grande. Foi mais parte do que o Dream. Yes, o Dream não tá com nada. Não sei nem quem é esse, mas tá tudo bem. Mas o nosso país tem o Dream. Dream perdeu o bebê. Gente, a cama tá invisível. Não, não tô chegando, não tô chegando. A cama tá invisível, hein? Gente, tive que roubar, né? Eu roubo mesmo. Quem tá me calando? Quem vai me calar aqui agora? Que eu roubo? Ó, vou botar a palmeira aqui agora, né? Essa palmeira é muito boa. Ela disfarça que não tem nenhuma casa aqui, mas na verdade tem. Essa porta era da minha casa, né? Mas tá tudo bem. Tá, vou fazer uma crafty neighbor. E já volto com vocês com tudo pronto. Sai! Gente, eu não consigo quebrar minha própria cama. Ah, tá. Gente, onde eu botaria essa cama linda e luxuosa? Quebra, 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 quebra. Fui. Vou botar aqui no meio. Nossa, adorei esse mod dessa cama. Welcome to the Marton. Misericórdia. Minha casita, bonitita. Vou ir para o Nether. Eu gosto de ir para o Nether, sabe? Não tem uma espada, mas eu gosto de ir para o Nether. Fazer o quê? Não sei também. Bom, galera, mas eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É todo dia isso. Seja aproveitador. Agora vamos para o terceiro episódio. Morre porco. Morre porco. Aê. É o burro do mar. Fizemos bacon. Vamos ver o que temos aqui para poder explorar. Kéfera! Cabeça de melancia. Olha para mim. Você não está bem. Você não está bem, Kéfera. Você vai ter que morrer. Opsiii. Não, eu tenho que fazer o túbulo da Kéfera. Começando. Começando. Eu mesmo matei. Eu joguei ela na lava. Kéfera. Ela tem que ir à sua vida. Parecia até Yasmin de tão magra. Caraca, tem uns 40 dragão aqui. Eu vou recorrer. Sério? Sim. Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Oh, oh, oh. Like e se inscreve. O que eu ia fazer mesmo? Ah, é o túmulo da Kéfera. Vamos lá, galera. Túmulo da Kéfera. Tem que ir à placa. Vamos fazer assim. Que Kéfera é muito abada. Quem matou ela foi o Samuel, gente. Eu vi tudo. Uau. Olha aí essa caixa. Olha essa caixa. Aqui já a Kéfera. Caraca. Aqui já a Kéfera. Aqui não, né? Porque ela morreu lá no Nether, coitada. Ela vai ter uma... Assim, gente. Essa será a cruz da Kéfera. Aqui já a Kéfera. Não sabíamos quem é você. Mas agora sabemos. Kéfera. O cara, ele já vai para o próximo. E é isso.